Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um unboxing. Hoje vamos aqui apresentar a preta do meu amigo Afonso Reina e Tigre. Vocês, quando virem este vídeo, não vai ser para onde ele faz antes, porque eu demoro bem a editar os vídeos, mas hoje, no dia em que estamos a gravar, esta besta faz quantos anos? 23. 23 anos. Já era besta criado a este tamanho de 2 metros com 23 anos. É uma alegria. Está perdido no mundo e está preocupado. Ele faz antes e eu comprei a preta, que é um projetor HD para a sala dele. Não vamos montar isto na sala dele, porque a sala é dele e eu não quero mostrar a sala do homem. Então vejamos aqui um stamina que não revela... Tem a ver com o canal. Tem a ver com o canal. É uma garagem. Sem carros, mas é uma garagem. Então, o que é que eu mostrei hoje? É um projetor 1080p, LED, mais que eu posso dizer aqui. É com distâncias de 1,5 a 4 metros. Portanto, não se fica muito na distância senão não vê nada. Então, o que é que tu tens aqui? Isto é a casa do que? É a summa. É a subnistra. 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 Cabo de corrente. O carregador. Comandos à distância. As respectivas ligações. E o projetor. De se alentar que este projetor é, digamos que portátil. É menos de um palmo que é uma miniatura. Tem VGA para ligar monitores. USB, cartão de memória e academia. Agora, vamos tentar ligar isto e tentar. A gente aqui já é uma pena com videoclipes e fonses e despares chicas. Fazemos a dar aqui um place. E vamos só a experimentar. O que a gente quer é a bola. Esta vez está fazendo isto na altura mundial. E o projetor vai servir para a gente agora ver os jogos da bola. Então, fica aí por aí. E a gente vai tentar. Tentar ligar isto. Já temos aqui isto de mais ou menos instalado. Bom, pessoal. Se eu vos mandar aqui o menu até relativamente rápido. A gente agora vai pôr aqui uns clipzinhos que eu tenho aqui na minha pé. Só para dar uma cozinha assim. Se for aqui no movie. Se tenho uma pasta com videoclipes do Panda. Querem ver? Seréis? Põe-nos aí aquilo que manda aí os clipzinhos. Põe-nos aqui a pasta em euro. Clipes e euro. E põe-nos aqui, podemos pôr aqui já o Nicky Jam. O Nicky Jam. Pode ser ou não? Pode lá. Então, Nicky Jam. Play. Pode ser isso. Play. Play. Agora olhamos para a gente... Vamos ver aqui um peruca. Peruca também é fixe. Peruca também é fixe. Vamos ver aqui um peruca. Não faz isso. Vai. Vamos ver aqui mais um pingo aqui. Oi? Azul. Estou cagando no botão. Estou cagando no botão? Estou cagando no botão. Ah, mas calma! Tava a virada na boeta. Já estava o pato. Estes cagando. Estes cagando no botão. Estes cagando no botão. Sem dia, 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 sem dia. Agora, só que, ahn, a qualidade do Nathén não é... Não é mais, é fixe. Ué, a tela é para as melhores. Sim, isto é uma tela, tem um portão de uma garagem. Não vêes? É um portão de uma garagem. Agora, eu não digo como quanto é, pois são quanto é, vocês vão ver, mas pelo preço e sendo potátil, o tamanho de um mão tal mais ou menos, vale a pena, é fixe. E agora a gente vai instalar isto ali, para ver a volta, mas essa parte vocês já não podem ver. Bem, deixem ainda mesmo os parabéns ao Alfonso, um mês depois, que é a quantidade de saída do vídeo, mas fica já para o ano. Fica já para o ano, os parabéns para o ano, ou dizeres 24, não dizeres 24, não dizeres 24. Bem, fiquem bem, grande abraço, subscrevam, partilhem e olha, gás, gás. Vamos lá.